Mais TV Oferecimento Poel Construções Elétricas Porque com eletricidade não se brinca Cantinho do Doce Adoçando a sua vida Cantinho da Moda A moda que combina com você Brum Design Sua empresa em evidência Pro Vídeo Produções Eternizando os momentos mais importantes de sua vida Aline Maiara Maquiadora Deixando você ainda mais bela O Lar do Menor Sequeirense promoverá No próximo mês de junho O segundo festival de São João E o segundo concurso de quadrilhas De Siqueira Campos A Mais TV participou da reunião Que tratou dos preparativos desta grande festa E traz maiores informações Para você internauta que nos acompanha Douglas, eu gostaria que você Sintetizasse mais ou menos Como é que vai funcionar esse segundo festival de São João Então O festival de São João vai se iniciar No dia 6 de junho Será os dias 6, 7 e 8 de junho Na sexta-feira a gente já vai ter O acendimento da fogueira Com as barracas típicas Com comida típica Com as brincadeiras típicas De festa junina E o tradicional pastel de polvilho Que a gente já tem aqui no Lar do Menor E outras bebidas O concurso de quadrilhas Vai acontecer no sábado Dia 7 A partir das 2h30 da tarde Que vai ser A categoria municipal Que são as escolas Do ensino fundamental Logo após as apresentações Já vai fazer a apuração dos votos E já vai dar a escola eleita Da categoria municipal Esse ano a gente ampliou um pouco As vagas disponíveis Para as outras escolas E outros municípios A gente convidou o pessoal De Venceslau E eles prontamente gostaram da ideia E montaram um time lá Que vai vir participar Da categoria municipal Para estar competindo Com as escolas Aqui do município também No sábado à noite Vai ser a categoria estadual Que no caso São as escolas de ensino médio Logo após também As apresentações Será feita a apuração dos votos Daí a festa em si Que vai ser Vendas de churrasco Bebidas Apresentações Musicais No caso Aqui vai ter A banda musical Que vai estar tocando E no domingo A gente terá O almoço Vai ser aberto Com o almoço E logo após o almoço Por volta das duas horas da tarde A gente vai fazer A apresentação Das quadrilhas campeãs Que se apresentaram No sábado E logo após As apresentações Das quadrilhas campeãs A gente vai ter O leilão do bolo Da festa Um oferecimento Do Rotary Club E logo após O leilão do bolo A gente vai ter O bingo De uma moto Zero quilômetro O preço da cartela O preço da cartela É dez reais O pessoal já está Até adaptado Já com o valor Da cartela Então Fica aqui o convite Para o pessoal de casa Que nos acompanha De Siqueira Campos Da região Que venha Participar do segundo Festival de São João Aqui do Lar do Menor Agora estou com o Luciano Santos Luciano É uma iniciativa Que partiu do Douglas Que convidou os amigos E que eles Abraçaram a ideia Já estamos no segundo ano E qual a sua expectativa Para esse ano? Bom Primeiramente Eu queria agradecer Ao Douglas Que mais uma vez Nos convidou Para estar fazendo parte Desse projeto Que é um projeto Que busca Resgatar Algumas tradições Que estavam Se apagando Na nossa cultura Nosso folclore E de certa forma Por ter sido Apenas a primeira vez Que foi feita No ano passado Nós conseguimos Com um grande sucesso Foi uma surpresa Muito grata A participação Das escolas O apoio Do departamento De educação O apoio Do departamento De cultura Nós ficamos Muito satisfeitos Com o resultado E esse ano A gente espera Que o resultado Seja melhor ainda Que venha A participação De mais escolas Hoje foi feita A reunião Aqui Já um grupo Grande de diretores Estiveram presentes Já está confirmado Que também Uma cidade vizinha Vai estar presente Nesse ano Também na disputa E a expectativa É muito boa A gente acha Que não só A premiação Mas o evento Em si Ele agrega Muito para a comunidade Porque a comunidade Tem a oportunidade De estar vindo aqui Resgatar Esse folclore Nosso Que se deixar Um dia isso acaba Então a grande Preocupação do Douglas Quando ele nos trouxe O projeto É que ele gosta E que realmente Não deixa pagar Essa cultura Que muitas coisas Que foram feitas Ano passado Algumas crianças Mais novas Eles não conheciam Então é importante É manter a cultura Nossa Que é uma raiz Caipira mesmo Uma coisa tradicional Que é coisa nossa Que a gente tem Que manter isso aí E unindo-se a isso A questão filantrópica Também É com certeza O pessoal do Lar do Menor Aqui Estão de parabéns Eles são batalhadores A Rose A toda a diretoria O Marquinhos A gente está Engajado com eles Se não fosse pela participação Eles não seria possível A realização do evento Nós temos certeza Que mais uma vez Eles vão dar um show Como fizeram ano passado Eles estão acostumados A fazer isso Eles sabem receber Sabem fazer festa E esse ano Eu tenho certeza Que mais uma vez Eles vão fazer isso Muito bem feito E quem vir Só vai ter a ganhar Parabéns pelo trabalho Então Agradeço Obrigado Pois muito bem Amigos da Mais TV Agora eu estou aqui Com a Roseli de Almeida Ela que está à frente Do Lar do Menor Já há muitos anos E vai falar pra gente Qual a importância Desse trabalho Junto às crianças do Lar Então O segundo festival De São João A nossa expectativa É grande Quanto ao resultado Porque na verdade É um evento Que vai contribuir Para a manutenção Da entidade Nós atendemos Hoje 189 crianças Então Um evento Como esse Nós esperamos Um resultado bom Porque nós temos Que proporcionar A nossa Obrigação Proporcionar Uma melhor Qualidade de vida Para as nossas crianças Então a expectativa É muito boa O resultado Do ano passado Já dá Uma projeção Do que será Esse ano Sim O ano passado Nós tivemos Um resultado excelente E esse ano É 100% Para a nossa entidade Então tenho certeza Que será melhor ainda Eu estou à frente Do Lar há 10 anos É um trabalho Gratificante Aqui nós vamos Além do profissional Porque nós temos Que pensar Realmente na criança Que nós atendemos Então eu espero Poder contar Com a colaboração De todos Com a presença De todos Para que o evento Realmente seja um sucesso Então para você Que não veio No ano passado Venha E para quem veio Compareça novamente Prestigiar Esse segundo Festival de São João E o segundo Concurso de quadrilhas Do Lar do Menor De Siqueira Cão Mais TV Oferecimento Poel Construções Elétricas Porque com eletricidade Não se brinca Cantinho do Doce Adoçando a sua vida Cantinho da Moda A moda que combina com você Brum Design Sua empresa em evidência Pro Vídeo Produções Eternizando os momentos Mais importantes de sua vida Aline Maiara Maquiadora Deixando você ainda mais bela Eternizando a sua vida